Gente, continuando Castilevânia Eu vou continuar Desse ponto aqui No vídeo passado No vídeo passado Eu parei Nesse ponto aqui Nesse ponto aqui Não tem zoom não Como é que é o zoom? Bom No vídeo passado Eu parei nesse ponto aqui Aí pra não gastar Eu tenho todo de pé correndo Eu vou continuar daqui Vamos lá Ataca daqui a essas criaturas Será que tem outra parte Aérea Tem Tem ó Aqui ó Atraí ela Para fazia Para fazia O que é isso? É Laura. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Chefe. Tchau. 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 O que é isso? Ainda! Acho que se após o nosso bolso que estou ligado, não. É a tempo que eu vou estar após o tráqueiro. Vamos lá continuar. A CIDADE NO BRASIL 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 ... ... ... ... ... ... Eu não posso Ai que preciso da última bola Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL DEMB YOU! Por que você não me deu for myself? SUMIT! DEMB YOU! Abre-se! O que é isso? O que é isso? É o que é Ronaldo. Aparentemente, ele é efetivo até mesmo com os monstros legendários. Ele não foi tão poderoso antes. Ele não ganhou sua forma completa? A forma completa? Mas ainda não é um jogo para o meu mestre! A batalha foi dura, gente! Não tem mais o que fazer nessa fase não, né? Tem aquela porta ali que eu não entrei, ó! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Abertura 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 D'A that time Ah, vai ter que escondidinho. Vamos botar essa passagem aqui, e a porta azul. Vamos voltar para o final, só o item aqui. Então, isso não é. Eu ouvi algo sobre isso ganhando a sua forma completa. Oh, isso. É verdade, o Whip ainda não é completa. Mas ela já se tornou mais poderosa do que antes. Isso é por você. Eu não sei dizer isso, mas parece que você se encaixa melhor do que eu. É uma maneira de completar isso? É melhor para você não pensar nisso. É impossível por qualquer modo normal. Mas... Não pense nisso. Há outras coisas que você tem que cuidar agora. Tudo bem. Bem-vindo. O que gostaria de hoje? Isso tudo bem? O que gostaria de mais? Opa, opa, opa. Isso tudo bem? Sim, certamente. Isso tudo bem? Sim, certamente. Isso tudo bem? Boa sorte. Vamos voltar para o castelo. Teste. O Brende é enorme. Mais. Vamos ficar com... ... o azul. Não tem nada. Não tem nada. Eu sou o que estava. Eu sou o que estava. Muito obrigado por assistir, espero que você goste e até o próximo vídeo